Oi, 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 concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ellen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com. Se você me acompanha aqui no canal, quero te pedir desculpa pelo fato de eu não ter publicado o vídeo no sábado passado. Para quem me conhece mais próximo, né, próximo de mim, já sabe que eu estou louca procurando um emprego. Então, eu estou estudando para alguns cargos administrativos aqui na minha cidade, porque é mais fácil conseguir. Apesar de não exigir a minha formação, que é bacharelada em Química, eu estou disposta a trabalhar em uma área que não é a minha, para que eu fique mais estável financeiramente. Então, quem está próximo de mim sabe que eu estou bastante preocupada com essa questão, a minha estabilidade financeira. E creio que você também, que está procurando concurso também, quer isso. Então, eu quero te pedir desculpa pelo fato de eu não ter publicado o vídeo no sábado passado. Eu estou rearranjando meus horários de estudo. E é isso aí, vamos que vamos. Se você não me conhece, se você não está inscrito no meu canal, eu quero o concurso CAI Química. Assina o meu canal e você vai ficar ligado nos concursos que pode exigir a Química, principalmente se você tem o técnico em Química, bacharelado em Química. E eu também resolvo exercícios de concursos aqui. Então, se você se interessa por esses assuntos relacionados à Química para concursos, assina logo aqui, para não perder as minhas notificações. Como prometido, todo início de mês eu vou divulgar para você concursos que exigem Química, ou que pelo menos exigem um grau técnico em Química ou bacharelado em Química. A gente tem previsto aqui para soldado da Polícia Militar, com remuneração de 2.366, 79 centavos, mas ainda o edital não foi aberto. Então, fica ligado porque é bem provável que vai ter esse concurso. E vai cair Química. São três questões só. Mas, se você gosta de Química, se você está apto a acertar essas três questões de Química, e fica mais na frente lá dos seus concorrentes, então, já fica ligado aqui no meu canal. Começa a estudar. Aqui também é Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, também vai cair Química. E concursos que possuem o requisito bacharel em Química, a gente ainda tem o da Petrobras, Nesse concurso da Petrobras, o salário básico é R$ 6.242,99, mas não cai Química, gente. Eu coloquei aqui porque algumas pessoas que me seguem têm a graduação em Química, então, pode ser interessante para você. E para o FMG, cargo químico, também requisito bacharelado em Química, inscrições até o dia 12 de março. Então, corre. O INB, Indústrias Nucleares do Brasil, está com concurso aberto, salário R$ 6.064,00, 44 horas semanais e inscrição, olha, gente, até o dia 8 de fevereiro. Corre, se você tem interesse nesse cargo, exige o bacharelado em Química, e se inscreve logo, porque as inscrições vão acabar dia 8 de fevereiro, logo, logo. Abril, então, uma novidade, né? Aqui as inscrições ainda não estão abertas, mas ela vai abrir dia 1 de abril a 2 de maio de 2018. Se você tem o curso superior na modalidade bacharelado ou licenciatura, você pode se inscrever para esse concurso da Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que tem um salário muito bom, muito legal, R$ 7.964,50. Prefeitura de São José, da Varginha, também em Minas, né? Olha só a diferença, gente, o salário é de R$ 1.682,49 e pede o ensino superior em Química. Bem diferente, né, o salário. Enfim, mas está lá no edital. Técnico em Química, também lá nas indústrias nucleares do Brasil, salário R$ 2.498,00, 44 horas semanais e corre, porque a inscrição é só até o dia 8 de fevereiro. Aqui pede o técnico em Química. Copasa, salário bom R$ 3.183,09, também pede o técnico em Química. Inscrições ainda não estão abertas, mas vai abrir dia 1 de abril até dia 2 de maio desse ano, 2018. Técnico em Química, salário R$ 2.446,96. As inscrições, dia 20 de fevereiro a 22 de março, lá para Minas. Minas está cheio de concurso, gente, se você é de Minas, ó. Então, agora eu vou divulgar para você os concursos que estão abertos, que exigem a licenciatura em Química. A gente tem uma prefeitura de Mococa, em São Paulo. Inscrições, corre, porque esse daqui é só até o dia 4 de fevereiro. Então, está quase finalizando. O CEDU, Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo. Inscrições de 15 de janeiro até 5 de fevereiro. Também corre, porque está quase acabando. O salário para a carga horária de 25 horas vai de em torno de R$ 1.900 até R$ 3.500,00, mais ou menos. E exige o diploma de licenciatura em Química. O CE, Secretaria de Estado de Educação de Minas. Inscrições até o dia 8 de março. Exige a licenciatura em Química. O CEFET exige a licenciatura em Química. E aqui a gente tem uma grade de salários diferentes. Então, confere o link do edital que eu vou deixar aqui na descrição. Inscrição até o dia 12 de março. O IFF, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, lá do Rio de Janeiro, está com inscrições do dia 5 até o dia 30 de março. Ainda não abriu, mas vai abrir, fica ligado. E com o doutorado, o salário está em torno de R$ 9.500,00. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Esses são os concursos desse mês que eu queria divulgar para você. No mês que vem, então, no primeiro sábado do mês que vem, eu volto divulgando novos concursos que exigem a graduação em Química, a técnica em Química ou que cai em Química. Então, se você quer que eu resolva algum exercício de algum concurso que eu citei aqui, deixa aqui nos comentários. Se você vai prestar algum concurso desses daí que eu citei, deixa aqui nos comentários algum exercício. Se você fala para mim, olha, eu vou prestar esse concurso, resolve o exercício de prova passada, pode deixar aqui nos comentários que eu resolvo para você, beleza? Então, se você não baixou os meus resumos de Química gratuitos, são muitos resumos que eu tenho em um PDF, eu quero que você clique aqui na descrição desse vídeo. Vai estar para você baixar o meu e-book com vários resumos de Química. Eu pretendo colocar todos os conteúdos de Química do Ensino Médio. Por enquanto ainda não tem, mas ele tem em torno de 60 páginas, se não me engano. Em breve eu vou colocar, vão ser mais ou menos 80 resumos, tá? Estou colocando constantemente. Então, clica aqui embaixo para você baixar os meus resumos. Vou ficando por aqui, um grande beijo. Até o próximo vídeo na semana que vem, no sábado. Tchau!